A cabeça dela, que ela foi atingida, por isso que ela tava dando. Ela tava dentro do carro? Tava dentro do carro. Todas elas sentiam um impacto, mas elas sentiam mais, porque ó lá, ó, quebrou na cabeça dela o vidro. E aí, como é que foi o negócio do silicone? Uai, nós sentimos um impacto no silicone, porque a gente tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Lógico. Pois eu senti bem, meus peitos tremendo, porque quando eu sinto assim...